Aleluia Jesus, Tu és fiel Senhor, oh Aleluia Tira tudo aquilo que impede você de adorar nessa manhã porque Ele está presente neste lugar, Aleluia Pois és, tira a sandália dos Teus pés, o monte é santo, quero eu falar contigo Pois és, tira a sandália dos Teus pés, o monte é santo, quero eu falar contigo Eu quero ver a crente nessa manhã adorando e exaltando o Senhor porque Ele está presente aqui Te coloca de pé com a licença do pastor em nome de Jesus, fica de pé pra adorar Pois és, tira a sandália dos Teus pés, o monte é santo, quero eu falar contigo Pois és, tira a sandália dos Teus pés, o monte é santo, quero eu falar contigo Pois és, tira o que Deus falou, oh, eu para ele, sou de libertador A terra é santo, tem brasa, atenção, o Teus pés, o pega fogo dentro da congregação Pisa, pisa na brasa, pois és, pisa na brasa que o inferno vai temer Tira a sandália, pisa no fogo, oh, ande na brasa para receber em todo Tem brasa de fogo em todo lugar, tem brasa de fogo em cima do altar Será que eles estão voando aqui? Esmarram a mão do brasa para comer Deixa Deus te usa aí, crente, ai! Teu pé velho, tira a sandália do Teu pé, irmão Aterra, meu derra, se você tirar, você vai O Teu pé pega fogo, poluição aqui Como Isaías começa a se humilhar Deixa a brasa de fogo segura Meu Deus, eu tô arrepiando todo Já vou tirar a sandália pra adorar, querido Porque a terra é santa e não entra pecado Vai pisando aí Tira a sandália do Teu pé Não é essa sandália, não O que tá te pedindo de adorar nessa manhã? A banda da maçã Ai! Oh, vou Isaías Esmarram a mão do brasa pra purificar Ai! Tira a sandália, tira a sandália A terra é santa e não entra pecado Tira a sandália do Teu pé Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber renovo tira a sandália do teu pé aí, tira a sandália do teu pé aí, tira a sandália do teu pé aí, entra no mistério, deixa Deus agir, tira a sandália aí, irmão, agradeço a oportunidade. Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, eu aposto Luiz Henrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder, que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará, inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil, uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé, você pode imaginar tremendo tudo, a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas, então, pastor, você que é ministro do evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento, eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho, um trabalho que envolve a ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo, muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus, então venha, venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho, eu fui liberto do vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau, sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta, e fez de mim o ministro do evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter, então venha você fazer parte desse grande avivamento, está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado, um grande abraço e aguardamos você aqui, fica na paz.